Dar uma notícia de volta e atenção, o réu José Mauro Lopes da Silva foi condenado a 9 anos e 15 dias de prisão pelo assassinato da travesti Scarlett Mastroianni, no júri popular desta segunda-feira. A sentença foi criticada por setores que defendem a causa da diversidade de gênero, porque José Mauro nem vai chegar a ficar preso. Silvano Brito está chegando com mais informações, detalhes. Silvano, boa tarde, bem-vindo para você. Mais detalhes sobre esse julgamento que aconteceu ontem. Esse júri, Fernando, levou mais de 10 horas de duração e, ao final, a sentença, então, contra o acusado, o José Mauro Lopes, de 29 anos, foi condenação de 9 anos de prisão, mas ele não deve ficar preso. Isso porque ele já cumpriu 3 anos de prisão e, pela lei, cumprindo um sexto da pena, ele já teria direito à liberdade sendo réu primário. Portanto, ele já cumpriu 3 anos. O crime de homicídio poderia chegar até 20 anos de prisão, mas foram retiradas as qualificadoras, no caso, o motivo que teria sido por homofobia. Então, foi retirada essa qualificadora. Quem ficou muito revoltado com isso foram os representantes do movimento trans aqui de Londrina, com relação a essa pena, que, segundo eles, foi muito pequena diante da intenção, que, na visão dos representantes da frente trans, foi, sim, a intenção de matar por conta de ser um travesti. Como explica para a gente o Oliver, que é secretário da Frente Translondrina. Foi um assassinato, né? E foi um assassinato brutal. E, mesmo assim, ele pegou uma pena muito leve, vai ainda, né, cumpriu o resto da pena em semiaberto, né? E ele tirou a vida de uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa que tem família, que tem amigos, né? E eles perseguiram ela, foram atrás dela, tentaram matar as duas, uma fugiu e mataram uma facada, assim, de uma maneira, por puro preconceito e transfobia, né? A gente até compreende luta para poder tentar enquadrar o transfeminicídio, porque não se enquadra nem num caso de homofobia, porque como elas são travestis e mulheres trans, se enquadraria no preconceito de transfobia. Então, seria um transfeminicídio que foram mortas pelo fato de elas serem travestis. Agora, ele vai poder cumprir em semiaberto durante quatro anos, mas aí a gente se pergunta, e caso ocorra isso de novo, caso ele venha e os outros dois também, né, venham a ter contato com essas pessoas, como que vai acontecer? Eles vão matar de novo? Qual que vai ser, né? A gente fica nessa dúvida, né? Porque ele é um criminoso, ele é um assassino e ele vai ficar solto. Se, por um lado, a Frente Trans questiona a sentença, por ter sido muito branda, segundo eles, com relação à defesa do réu, ainda pretende recorrer dessa decisão, porque, conforme disse o advogado, eles não tiveram a intenção de matar por ser um caso de homicídio contra travesti, e sim porque houve uma discussão ali, e isso segundo a defesa. E essa discussão teria feito com que uma travesti teria jogado uma pedra contra o carro, e a partir daí começou uma discussão, e nessa briga, então, ambas as partes foram feridas, sendo que a travesti acabou morta nessa situação, mas que a intenção não teria sido por conta dela ser uma travesti, como explica pra gente o advogado de defesa, Alessandro Rodrigues. O meu cliente era o único que se encontrava a todo momento, tem perícia no processo comprovando isso, se encontrava no banco de trás do carro, numa postura totalmente passiva, uma postura de alguém que não pode tomar uma atitude ativa de pedir pra sair de lá, ou de puxar alguém e falar, o que ele podia fazer? Vamos embora daqui, deixa isso pra lá? Ele fez, depois que eles receberam a pedrada no parabrisa do veículo. Então, assim, ele estava numa situação em que ele só ficou no banco de trás do carro e saiu pra salvar um dos amigos que estavam também agonizando, quase morrendo. Se ele não tivesse saído e colocado esse amigo dentro do carro pra levar pro hospital, provavelmente nós teríamos duas vítimas fatais no caso. Mesmo nós já recorremos, nós já apresentamos o recurso de apelação, tendo em vista que a defesa se mostrou inconformada com a condenação em relação ao fato 2, que seria o fato relacionado à vítima fatal, a Scarlett, uma vez que o José Mauro não adotou nenhuma postura criminosa. Tá aí, Fernando, esse foi o julgamento, então, do José Mauro Lopes, né? Ele que é um dos três envolvidos. Os outros dois envolvidos estão sendo defendidos por outros advogados e o tribunal do júri deles ainda está pra ser marcado. Então, vamos lá.